Look how my mind plays Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change Watch the craze, keep it sane, don't fade away Look how my mind plays, little bit of fame Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos Não custa nada, é de graça Voltei aqui, bom, é... Eu vou focar em alguma coisa aqui Não pode ficar fazendo uma coisinha, depois fazer outra É, vou preparar aqui uma comida Colocar dois desse, um desse e um pauzinho O que vai dar, será? Nossa, é muito pouco, né? Ai, Jesus, estou fazendo coisa errada Deixa eu ver o que vai dar Nossa, também não é bom Bota mais uma carne, agora sim Aí, cozinhar panelaço É panelaço? Eu devia fazer mais um... Uma panela, mas eu não tenho engrenagem, né? Vídeo de uns 10 minutos, né? Para não ficar muito longo Eu tenho que fazer mais um baú Cara, eu... Eu fiz um espaço muito pequeno, né? Vou deixar levado ele E eu vou lá para cima Tentar achar... Teia de aranha Usar uma bengalinha aqui para ficar mais rápido Olha, tem um... Isso aqui também é bom pegar Deixa eu ver aqui onde tem a aranha aqui A aranha está para cá Subir lá para cima Mano, eu tinha que deixar estocado o recurso aqui Porque depois vai vir o inverno E eu nem sei quando que vai vir o inverno Quanto mais recurso, melhor, né? Apesar que eu estou sem madeira, né? Machado Deixa eu fazer um machado aqui Que vai ser necessário Picareta Não tem picareta, né? Preciso para fazer a casinha do porco também Nossa, eu colhi os negócios aqui Eu nem guardei, ó Deixa eu ver Onde que fazia a parada? Isso Acho que já dá para fazer a casinha de porco Caralho, tem um machado aqui, ó Isso aqui não vou querer, não Ai, 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 ai Sai daqui, sai Vai, mata ele Ai, cara Chester Chester Meu Deus Vem cá, Chester Oh, meu Deus Não Peguei coisa que não devia Vai, vai Só pega mais teia de aranha 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 canibal Ela come a própria Carne deles Comei aqui Para recuperar a fome Descer lá para baixo Teia de aranha Ai, ai, sai daqui Para fazer a colmeia Já passou um dia de novo Não sei para onde que eu estou indo Só descer aqui embaixo Eu precisava fazer o Aquele chapéuzinho Para pegar o negócio lá O mel Caramba Pegar para fazer mais um Uma casinha de porco Porque porco é bom Onde que fazia Eu sempre esqueço onde que é o negócio Porco Precisa de Madeira Que deixei no baú O que eles estão me seguindo Eu não dei comida para eles Isso aqui Não Preciso Deixar jogado aqui Isso aqui Eu vou deixar aqui dentro Isso aqui Precisa Olha o porquinho burro Por que que eles sempre vão em cima do negócio, né, cara? Vou fazer mais uma casa aqui Aê Ai, meu Deus Para fazer a colmeia Colmeia Apiário, né Precisa de duas tabas Quatro Daqui lá Eu precisava fazer o Cadê? Isso Precisa de corda 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 Beleza Estragando 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 Nossa senhora Que susto Corda Preciso pegar quatro abelhas Ah, esqueci do milho Ó Isso Vem cá Dois Ai, ai, ai Droga Eu ainda preciso Derrubar uma casa delas Eu vou mandar os porcos Atacar, velho Ai, sai daqui, velho Fudeu, 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 fudeu Sai, sai Sai pra lá Precisa de Duas madeiras Preciso cortar madeira Tem que seguir na abelha, velho Sai Sai Peste Peste Pesco Precisa da Ai, vem, vem, vem Eu precisava dar mais Nossa Tem Eu precisava dar mais Carne pra eles Não 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 morre, não Vai Derrubar a casinha Aí, pelo meu Deus Droga Me perdi Me perdi aqui, velho Me perdi aqui, velho Droga É, isso aqui Isso aqui deixa pra cá ainda Isso aqui eu vou dar Isso aqui não precisa Chester tem Tô com a poção aqui Isso Não, os porquinhos já entrou pra dentro, né É, eu tinha que pegar Capacete Mas deixa pra lá Ai, boa Porquinho Caramba, velho Chester vai morrer, velho Nossa, tá cheio de mel Aqui, eu precisava colher os mel Cara Isso aqui eu vou deixar secando aqui Isso aqui também Isso aqui eu vou deixar na geladeira Geladeira também Isso aqui também eu vou deixar na geladeira Tinha que fazer Com o apiário Duas tábuas Ai meu Deus Faltou tábua Jesus Onde tem árvore aqui Tem árvore Cadê o machado Meu Deus, velho O que eu fiz agora? Aí, boa Só Fazer o Colmeia E eu vou voltar no próximo vídeo Boa Deixar a fita Mais uma Aqui Mais ou menos E é isso Eu volto no próximo vídeo Beleza? Então é isso Falou So Tell me This is Who you are They tell me I've got Something More Deixar a fita